Fala galera, beleza? Bem-vindos a Lar Cabral. Para quem não nos conhece ainda, eu sou o Alemão. E eu a Thaís. E nós estamos construindo. E no vídeo de hoje vamos mostrar como deve ser feito o posicionamento dos trilhos aqui na laje. Principalmente o que causa acidente nas obras, que são os beirais. Então vem com a gente. Gente, a forma com que os trilhos devem ser posicionados já vem explicadinho, detalhado no projeto estrutural. Porém, como a gente sabe que o projeto estrutural não é uma realidade de todos os brasileiros. Infelizmente tem pessoas que não tem acesso a esse projeto e também não tem condições de fazer esse projeto. Hoje eu vou explicar como deve ser feito o posicionamento da laje, simplesmente com base no projeto que a empresa de lajes entregou para a gente. Então eu vou basear a partir desse projeto, vou mostrar um pouco desse projeto para vocês. E também vou mostrar o mais importante aqui hoje, que é o que causa acidentes futuros nas lajes, que são os beirais e marquises. E claro, hoje eu vou explicar a diferença entre um e outro, beleza? Então vamos lá. Gente, aqui está o projeto, como ele vem para a gente. E essas setinhas que tem aqui, é o sentido que os trilhos devem correr. Então quando está assim, o trilho corre de assim. E quando está assim, o trilho corre nessa posição em cada cômodo. E agora vamos subindo aqui. Ele já pediu para a gente também aqui, ele já pediu para a gente aqui a malha de aço. Então ele pediu uma malha de distribuição de 20x20 no aço 3.4. E outro detalhe importante que está aqui na parte de cima, é isso aqui, ó. Iniciar a montagem com lajota sobre a parede. No caso, EPS sobre a parede, porque nós optamos pelo EPS, beleza? E agora vamos lá. Então gente, eu vou mostrar aqui para vocês como que é o posicionamento real, né, desses trilhos. Não só desses trilhos protendidos, mas como de qualquer trilho. Você tem que escolher uma parede para ter como base. Então não tem como você encaixar isopor dos dois lados e ver o que dá no meio. Você tem que escolher uma parede. No caso, a gente escolheu aquela parede da ponta para começar. Então a gente posicionou um isopor ali, deu uma distância da viga e posicionou um isopor. E veio dando sequência com os trilhos. Como que a gente faz esse dimensionamento? O nosso eixo de cada trilho é de 50 centímetros. Então o eixo de um trilho para o outro tem que ter 50 centímetros. Para ter certeza, a gente coloca um isopor no centro e dá o espaçamento perfeito. Contando que o EPS nosso é de 40. Mas se você estiver trabalhando com lajota, a lógica é a mesma. Tudo vai depender de como a sua laje vem para a montagem. Ela pode vir com 30 centímetros, 33 centímetros, 40 centímetros. Vai depender muito do seu projeto. Mas na explicação da sua laje já vem bem detalhado. Inclusive a forma que você deve começar o apoio. Então por aí vai. Uma coisa muito legal aqui. Não sei se vocês conseguem ter uma noção daí. Que o meio aqui do nosso trilhos, esse eixo aqui do meio. Ele está um pouco elevado. É porque a laje protendida já vem com a contra flecha. Então você não precisa fazer a contra flecha com escuramento. A contra flecha já vem de fábrica. Então a contra flecha, para quem não sabe, é isso aqui. A laje tem que ficar nessa posição antes da concretagem. Porque se ela estiver reta ou inclinada, a hora da concretagem ela pode desabar. Então contra flecha é isso. A elevação da laje, para que quando o concreto vier, no máximo ela dê uma estiradinha e fique dessa forma. Mas nunca forme uma barriga para baixo, que é o que costuma dar problema, fazer com que a laje fique selada. Então sempre deixar essa contra flecha. No caso de uma laje convencional, você tem que fazer com escuramento. Então você sempre tem que dar essa contra flecha no escuramento. No nosso caso, que usamos a protendida, ela já vem de fábrica e não tivemos nem que nos preocupar com isso. Então essa é mais uma vantagem ainda da nossa laje, da laje protendida. Já que a gente está falando de contra flecha e de risco de laje, eu vou deixar, vou passar um trecho aqui rápido. Num dos dias que eu estava caminhando aqui pelo condomínio e gente, nossa eu quase tive um infarto. Imagina o engenheiro a hora que viu. Vê esse vídeo agora, vídeo rápido, acho que deve ter um minuto. E me fala o que vocês acham depois nos comentários, porque isso aí é um absurdo gente, um absurdo mesmo, tá? Gente, eu vim dar uma volta aqui no condomínio, estou passeando aqui com a Alice, com a Thaís, com o Flock. E meu, me deparei com essa casa, não vou mostrar o nome de quem está construindo, claro, por motivos óbvios, não quero um processo. Vou mostrar depois a placa, que não dá para ver nada, mas eu quero mostrar isso para vocês. Eu vou virar a câmera aqui para apresentar o maior erro em laje que eu já presenciei. Isso é um absurdo gente, é um absurdo. É uma construtora, uma construtora grande fazendo e olha o que aconteceu. Aqui gente, olha isso. A laje, olha a altura que ela começa ali, olha a altura que ela termina ali e olha a barriguinha no meio, a laje está selada. Ao invés da laje ter uma contra flecha, a laje está selada. Olha que absurdo. Feito por construtora. É por isso que a gente não pode confiar em ninguém gente. Não vai nessa, eu vou contratar uma construtora para não ter dor de cabeça. Não meu amigo, você vai ter dor de cabeça e dependendo de quem a construtora contratar para executar sua obra, você vai ter mais dor de cabeça ainda. Olha isso. Gente, isso aqui não está feio, está ridículo. Está ridículo. Essa aqui é a realidade. Vou virar aqui rapidinho, está ali a plaquinha. Olha ali. Não vou mostrar nome de quem é, não vou apresentar a construtora, não estou aqui para difamar ninguém. Só estou aqui para alertar vocês que vocês têm que conferir sempre o serviço que está sendo executado para esse tipo de coisa não acontecer. Fechou? Feito por construtora e um dos grandes nomes aqui da cidade acompanhando. Aí vocês veem, será que eu estou tão errado de contratar meus pedreiros por conta e ir tocando a obra do meu jeito? Meu, aqui eu acompanhando não saem essas coisas. Lá está difícil, hein? E olha que o pessoal lá tem nome na cidade, hein? Mas cada um, cada um. Gente, agora eu vou descer aqui, vou explicar para vocês o que é beiral. Para vocês não fazerem errado, não confundirem um beiral com uma marquise, achar que pode fazer tudo em cima de uma marquise e no final causar um acidente aí na sua casa, com gente morando, com risco de acidentes aí com a sua família. Então, Deus me livre, gente. Vamos fazer certo para evitar qualquer tipo de conflito aí, beleza? Então, vamos lá. Bom, agora que eu já mostrei lá em cima como que os trilhos estão, como que vem já contra a flecha e tudo mais, vamos apresentar agora o beiral. O que é beiral, gente? Beiral é uma continuação da laje, então quer dizer que ele ultrapassa a última parede de divisa da casa e tem função estrutural. Então, o que acontece? Ele tem estrutura para aguentar peso, seja um telhado ou até mesmo a platibanda, que é aquele caixote que se faz ao redor da casa para esconder telhados embutidos. Gente, eu sei que a teoria é chata, mas já já vou explicar isso aí na prática para vocês, tá? E eu vou comparar isso agora com Marquise, que na verdade também é uma continuação da laje. Ela vai além da última parede de divisa da casa, porém a Marquise não tem função estrutural. Ela é simplesmente para proteger do sol e da chuva, ou seja, é para proteger do tempo, né, gente? E claro, também se você acaba pintando ela de uma cor diferente ou fazendo um detalhe nela, ela acaba fazendo uma fachada muito bonita. Mas nunca pense em que a Marquise pode ter função estrutural. Acontece que muitos espertos por aí acabam não levando isso a sério, construindo na ponta de uma Marquise e o que acontece? A laje acaba cedendo. E agora eu vou explicar o beiral e a Marquise para vocês na prática. Então vamos lá. Gente, eu acho que eu tenho que fazer um registro, mas eu não estou entrando aqui. Mas beleza, vídeo que segue. Gente, aqui é o seguinte, isso aqui é um beiral, ó. Aqui são os trilhos posicionados, além da última parede da casa, que é essa aqui, essa é a última parede da casa. Isso aqui vai além. Mas está vendo esse ligamento aqui? Ele que está fazendo a estrutura que vai ser responsável por sustentar uma platibanda que vamos colocar aqui. Então a platibanda aqui vai ter aproximadamente 1,30m de altura. E é essa estrutura aqui, desse ligamento que é responsável por sustentar isso daí. O beiral não é só para isso. Então aqui você pode colocar no telhado que você quiser. Por mais pesado que o telhado seja, um beiral com vigamento na ponta tem estrutura para sustentar. Então é muito importante vocês lembrarem disso. O beiral tem estrutura, diferente da marquise que eu vou apresentar já já. E o interessante aqui também é que a gente deixou esse vigamento de forma aparente. A gente está fazendo o vigamento engastado com a laje, mas ele vai ficar aparente lá embaixo. Mas para a gente não faz diferença porque a gente vai fazer o rebaixamento com forro de gesso. Mas é muito importante para quem não for fazer esse tipo de rebaixamento, tentar colocar essa viga pelo menos invertida para cima. Assim você não deixa afetando de forma estética a sua casa. Então se você for fazer um rebaixamento com forro de gesso igual a gente, tanto faz. Mas se não, tenta fazer uma modificação nessa viga, vê com o engenheiro ou com alguém que entenda muito e já fez isso antes. De fazer uma modificação para a viga não ficar aparente. Porque ela de certa forma acaba não dando uma boa estética para casa. Mas para a gente não interfere em nada. Mas lembre-se, independente de como vai ser seu vigamento, se vai ser engastado, apoiado, invertido. O vigamento no beiral ele tem que ter. Então se você está pensando em fazer um telhado bem bonito, de forma aparente. Ou mesmo fazer um telhado embutido e fazer a parede que a platibanda na ponta do beiral. Lembre-se, o beiral tem que ter estrutura. Caso contrário, ele não é um beiral. É apenas uma marquise que eu vou apresentar agora. E marquise não pode sustentar o peso. Fechou? Então vamos lá para a marquise. Gente, e isso aqui é uma marquise. Os trilhos pequenos estão formando aqui a continuação que vai ser da laje. Então a laje vai vir aqui e vai passar até lá. Notem que ali não tem estrutura alguma. Aquilo não foi programado para ter peso. Já aqui, sim. Então a parede que vai dar sequência aqui para esconder o telhado vai estar posicionada sobre essa viga. Então ali na ponta não vai ter nada. Isso aqui a gente está usando simplesmente como uma forma de proteger do tempo. E claro, a gente tem a intenção de pintar de outra cor para ser um elemento decorativo aqui da nossa casa. Mas isso não tem função estrutural. Agora você imagina. Eu dando uma de esperto. Ah, já que eu já construí para lá. Não, isso aí vai aguentar. Nunca vai dar nada. Eu começo a levantar uma parede aqui em cima. Mas aqui não tem viga. Aqui não tem reforço para isso. Como que eu vou criar um elemento onde não está programado para segurar um elemento? E aí que acontece o acidente e as marquises acabam desabando. Porque foi colocado um excesso de peso em cima delas. Então fica essa dica para vocês, gente. Vou dar um giro aqui para vocês verem melhor que toda a nossa marquise já está pronta. Aí, gente. Ela vai até ali. E faz a curva. E ali termina. E ali na frente já é o beiral que a gente mostrou. Ali também já começaram a colocar os isopores, né? Então acredita aí que até semana que vem já tem concreto aqui, hein, gente? Gente, só para mostrar aqui a diferença entre beiral e marquise. E essa casa aqui tem os dois. Aqui embaixo tem o beiral e ali em cima tem a marquise. Fechou? E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se inscreve no nosso canal que está aqui embaixo e ativa o sininho. Assim você não perde nenhum vídeo. E não se esqueçam de seguir a gente lá no Instagram. Arrobalar.cabral. Porque lá a gente tem atualização diária da obra. E vocês seguem a gente de pertinho. Gente, um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.